De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. E agora sim a gente vai trazer informações ao vivo com o Meishapiama, né? Exatamente. A Meishapiama que está lá no bairro da União, vai trazer outras informações sobre a operação Anubis, que está acontecendo nesse momento em pontos da cidade. A gente já verifica que já está lá o secretário de segurança, o delegado-geral. Oi, Meishapiama, bom dia. Bom dia, Márcia e Juliano, bom dia a todos que acompanham 6 horas notícias. Eu estou aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, onde está sendo deflagrada nesse momento a operação Anubis, que tem como objetivo prender pessoas ligadas em vários assassinatos aqui da capital. É uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. Mais de 170 policiais, entre civis e militares, estão aqui no local para cumprir esses mandados de prisão, busca e apreensão dessas pessoas que são ligadas a assassinatos aqui da capital. Essa operação está sendo comandada pelo secretário de Segurança Pública, o coronel Luiz Marbonatis, que está aqui à frente da operação. A gente vai tentar conversar com ele nesse momento. Vem cá, Ruizinho, para a gente saber mais detalhes dessa operação que está acontecendo. Está sendo deflagrada na manhã desta quinta-feira, aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Eu vou conversar agora com o secretário de Segurança Pública, coronel, mais de 170 envolvidos. É justamente para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas ligadas a assassinatos aqui em Manaus? Sim, essa operação denominada Anubis, ela visa cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão de homicidas. Alguns foram realmente já presos, outros não se encontravam no local, mas também encontramos armas e drogas aqui no bairro da União. No caso, é possível que a polícia também encontre esses outros objetos durante essa operação, né? Sim, encontramos, já encontramos armas e drogas. Isso aí já foram realmente, já foram apreendidos também. Ok, e também para combater o tráfico e a violência aqui no local, que é bem intenso, né, secretário? Já não é mais tão intenso, certo? Nós estamos trazendo de volta a segurança, não só para esse bairro, o bairro da União, mas para todos os bairros da cidade. A polícia vai estar 24 horas, 7 dias por semana, combatendo realmente esses infratores para que a população volte até a tranquilidade que merece. Ok, muito obrigada, secretário. Esse foi o secretário de Segurança Pública, o coronel Luiz Marbonatis, que está à frente da operação. E todos os detalhes, o balanço dessa operação, Márcia e Juliano, a gente vai trazer mais tarde, durante as nossas programações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piamo. A gente tem acompanhado que a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança com a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem realizado realmente muitas operações. Ontem mesmo nós só temos um balanço de uma operação que aconteceu já na terça-feira, onde o objetivo da operação era justamente prender milícias, desfazer organizações criminosas, pessoas que estavam envolvidas com o tráfico de drogas. E hoje a gente amanhece com mais uma operação, a Operação Anubis, que ainda bem vem aí para reforçar essa sensação de segurança, trazer de volta a sensação de segurança da população manauara. Vamos continuar aqui. Infelizmente, a gente tem uma notícia de polícia. Um jovem foi executado a tiros no Conjunto Cidadão 6, na zona norte da capital. E o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas com o tráfico de drogas na região. A rua pouco movimentada é o local preferido para traficantes matarem rivais. O endereço fica no Conjunto Cidadão 6, dentro do Nova Cidade, zona norte de Manaus. Mais uma execução ocorreu na noite desta quarta-feira. Moradores da região ouviram vários disparos de arma de fogo. E ao olharem para a rua, já se depararam com o corpo da vítima jogado. Nenhum suspeito ou veículo foi visto saindo do local. A vítima, que ainda não foi identificada, aparenta ter entre 20 e 25 anos. A maioria dos tiros foi na cabeça. Provavelmente é uma série de contas, porque aqui é uma área de tráfico. E, segundo moradores, não viram nenhum veículo deixar o local. Então, suspeitos que saíram da mata e retornam pela mata. Na mesma rua, na madrugada do dia 17 de março, o motorista de aplicativo Armédio Matias Abdel Moussa, de 39 anos, foi executado a tiros e teve o corpo arrastado até o terreno desta igreja. Os casos são investigados pela polícia civil. Meu Deus, que situação, né? E ainda falando de ocorrências policiais, um presidiário do semi-aberto foi espancado até a morte no Monte Pascoal, isso é na zona norte de Manaus. A vítima estava praticando arrastões no bairro com a ajuda de um comparsa. E aí ele acabou sendo linchado pela população. O repórter Valdi Adriano acompanhou toda essa situação. É o nosso repórter policial que acompanha a movimentação juntamente com a polícia durante a madrugada e vai contar essa história pra gente. As imagens mostram o momento em que o homem foi espancado por um grupo de pessoas no Monte Pascoal, zona norte da capital. O linchamento aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. Com paus, pedras e tijolos, populares revoltados agrediram fisicamente Reden Barroso Soares, de 27 anos. De acordo com testemunhas, uma dupla estava praticando arrastões aqui na região quando a ação foi percebida por uma das vítimas que teve o celular tomado de assalto. Em seguida, essa vítima chegou a perseguir os suspeitos que estavam em uma motocicleta e atropelou essa dupla inutilizando a motocicleta. Em seguida, os criminosos resolveram atirar contra a multidão revoltada. Um dos suspeitos tentou fugir a pé e desarmado foi espancado até a morte aqui na rua São Zeferino. A violência dos golpes foi tamanha que a cabeça do rapaz ficou desfigurada. Ele era presidiário do semiaberto de uma unidade prisional. Respondia por roubo. O segundo suspeito conseguiu fugir depois de tomar de assalto uma segunda moto. Ele é do semiaberto, você está entendendo? Ele já é do semiaberto, ele estava em liberdade, aquela liberdade que é provisória. E aí o que você está vendo? O cara aproveita, vê disso e redimiu, o que ele vai fazer? Ele vai assaltar, você está entendendo? Inclusive a moto que foi presa era de um parente dele. Ele pegou a moto do cidadão, inclusive está aqui na viatura. A gente pode mostrar danificado. Os responsáveis pelo linchamento não foram identificados ou localizados pela polícia. No local, familiares não quiseram comentar o caso. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação. E a gente agora volta a falar ao vivo com a May Chapiama, onde a Polícia Federal também está em andamento com a Operação Arcanjo. E ela traz outros detalhes para a gente. Olá May, de novo, olá de novo. Pois é, Márcia, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanjo, que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Amazonas, com ramificações no Peru e na Colômbia. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 4 de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e vários bloqueios de bens, móveis e imóveis que foram obtidos com o dinheiro do tráfico. Os responsáveis vão responder criminalmente pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. E ontem, um trio foi preso, suspeito de assaltar 3 postos de combustíveis. Com eles, a polícia apreendeu uma arma, um carro que era usado durante os assaltos e durante a fuga, um celular e mais uma quantia de R$ 480. Eles foram encaminhados para a delegacia e nenhum dos três tinha passagens pela polícia e agora vão ter, né? Porque eles vão responder, foram indiciados pelos crimes de receptação e roubo majorado. Essas foram as ocorrências policiais. Márcia e Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Amei Chapiama, que traz as informações aqui da capital e agora eu vou chamar o Juliano Couto, que vai trazer as informações do interior do estado. É isso aí, a gente também vai com essas informações no interior do estado, porque, infelizmente, no interior do estado a gente tem essa mesma situação aqui da capital Manaus. O tráfico de drogas imperando aí na maioria dos municípios. Vamos ao giro do interior. Vamos às informações de Novo Airão. Durante fiscalização de rotina e embarcações vindos das cidades da Calha, do Rio Negro, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu cerca de 44 quelônios e 134 quilos de pirarucu no barco Comandante Natal, vindo do município de Barcelos, com destino a Manaus. A apreensão foi realizada durante a tarde desta terça-feira, nas proximidades do Parque Nacional de Anavilhanas, no município de Novo Airão. Após contagem e autuação dos responsáveis, foi realizada a soltura dos quelônios no Rio Negro. Vamos agora às informações de Coari, onde policiais militares do 5º Batalhão do município apreenderam em uma casa na rua São Sebastião, Ciganópolis. Uma quantia de aproximadamente 2 quilos de drogas, supostamente maconha do tipo skunk e uma balança de precisão, 5 celulares, relógios, pulseiras, cordões, anéis e a quantia de mais de 5 mil reais. Os policiais militares foram até o local averiguar após denúncia de que uma suspeita de tráfico de drogas, conhecida por Dion Dion, comercializava entorpecentes na residência. No local, apenas duas crianças. Um vizinho parente de uma moradora da casa foi chamado para testemunhar as buscas. Foram apreendidos também documentos de identidade das duas moradoras da residência. O material, dinheiro e drogas foram apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Ainda em Coari, policiais militares prenderam Daniele, esposa de Erinei Ferreira, o alfinete. O infrator é conhecido por ter sido preso no caso da morte da britânica na comunidade Lauro Sodré, quando receptou objetos roubados trocando por drogas. O infrator foi denunciado por estar supostamente traficando em sua casa, no bairro Duque de Caxias, mas, entretanto, ele fugiu antes da chegada da polícia militar. Durante as buscas, que foi acompanhada pela esposa do suspeito, ela entregou uma arma calibre .38 e cinco munições intactas, que estavam no quarto do casal e foi encontrado no mesmo local um carregador de pistola. Agora vamos a Tonantins, onde a polícia militar efetuou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas de um homem que estava tentando embarcar com entorpecentes para a cidade de Tefé. Durante o patrulhamento ostensivo no porto da cidade, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Agora as notícias de Manacapuru, onde a polícia civil recuperou 11 mil reais roubados em Manacapuru. Foram presos Felipe Araújo Alves, de 25 anos, e Juan Rodrigues Coelho, de 20 anos, por roubo majorado. Os dois homens são acusados também de participar de um assalto a uma padaria no município. Os dois homens estão presos e vão ficar à disposição da justiça. É situação delicada no interior do estado, principalmente no município de Coari, que tem sido destaque quase todo dia aqui no 6 Horas Notícias e infelizmente destaque negativo. Mas mesmo assim, um grande abraço a todo mundo lá de Coari. Tem muita gente boa lá em Coari, conheço muita gente lá de Coari também. E um grande abraço à polícia lá de Coari, que tem feito um grande trabalho lá no município. E de Coari, agora a gente vai para Itacoatiara, porque a Câmara Municipal realizou um encontro para a criação da Rede de Proteção a Mulheres, que são vítimas de violência doméstica. Aconteceu na Câmara Municipal de Itacoatiara o encontro entre autoridades e sociedade civil organizada para a criação de uma Rede de Proteção a Mulheres, que tem como objetivo o combate à violência doméstica. É uma luta já de muito tempo, que a gente vem aqui solicitando, por entender que é preciso esses instrumentos para o combate à violência contra a mulher. Então hoje o município está disponibilizando de profissionais, aqui como psicólogos e assistentes sociais, que fiquem na delegacia da mulher, fazendo um plantão, onde essa mulher que é vítima da violência seja recebida por esses profissionais. Segundo os dados da Delegacia Especializada da Mulher no município, no ano de 2018 foram registrados 15 casos de agressão, além de um feminicídio, enquanto nos quatro primeiros meses de 2019 já são 30 casos registrados, que preocupam o delegado da especializada e a promotora de justiça. Aqui no município de Itacoatiara a gente trabalha juntamente com a delegacia, a delegacia e o Ministério Público já fazem um trabalho bem importante no combate a essa violência doméstica, e a gente espera que com a instalação dessa rede, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas tenham maior apoio do Estado na sua proteção integral. Já a Prefeitura vai entrar com psicólogos e assistentes sociais para dar o apoio necessário. Estamos disponibilizando através da saúde, através da rede do Nars, mais uma psicóloga, mais uma assistente social, e se necessário for, pode ser utilizado nos nossos horários de trabalho das UBS, qualquer um desses serviços. Eu saio daqui satisfeitíssimo, sabendo que a rede foi criada e vai ser implementada, e nós haveremos de avançar significativamente nas medidas protetivas em defesa dos direitos das mulheres. Realmente a gente precisa mesmo dessa situação, porque a gente tem vivido uma grande situação, não só na capital, mas no interior do Estado, em relação à violência doméstica envolvendo as mulheres e até mulheres grávidas, o que é bem delicado. E também quero mandar um grande abraço ao pessoal de Itacoatiara, sempre ligado aqui no 6 Horas Notícias, a todos os telespectadores. A gente também tem muitos contatos lá em Itacoatiara, e você aí de Itacoatiara, de qualquer interior do Estado, que quiser contribuir com o 6 Horas Notícias, mandando sua foto, mandando informações do seu município, da sua comunidade. A gente também quer saber os seus anseios. Manda para a nossa produção através do nosso WhatsApp, o número na tela que a gente vai colocar, para você mandar aí vídeos, fotos, se de repente tem alguma festa, algum evento aí. Todo dia a gente faz aqui o giro de notícias do interior do Estado. Quem sabe o seu interior, a sua comunidade, apareça aqui no 6 Horas Notícias. Aqui a gente vai encerrando o nosso giro de hoje. Agora eu vou aqui para a câmera 2 com o Júnior, para trazer para você aí de casa, que está tentando se recolocar no mercado de trabalho. Sabe o que tem agora? Oportunidades para você. A Fundação Amazonas Sustentável está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas de emprego no município de Eriunepé, que fica a 1.160 quilômetros de linha reta aqui da capital. As vagas são para preenchimento aí do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente Ribeirinho da Amazônia, o DICARA. No caso, essas vagas são para preenchimento de vagas no setor de informática, administrativo e também de música. Os interessados devem mandar um e-mail para esse endereço que aparece no seu vídeo agora, com o assunto do e-mail linha de base Eriunepé. Então não perde essa oportunidade. Você que é morador do município de Eriunepé ou adjacências, pode mandar sua inscrição, que vai passar pela avaliação do órgão até o final do mês. O IFAM está com inscrições abertas para o processo seletivo para os cursos técnicos e subsequentes. São oferecidos 980 vagas para os campos Lábrea, Manaus, Centro, Presidente Figueiredo, Parintins, Tabatinga, Tefé, Cuari e Eirunepé. Mas para concorrer a essa vaga, o aluno tem que ter em mãos o certificado de conclusão do ensino médio. Já para os alunos que desejam complementar nível médio com cursos técnicos, tem que se inscrever no site do próprio IFAM. As inscrições vão até o dia 19 de maio. A edição 2019 para o Exame Nacional do Ensino Médio já ultrapassou mais de 3 milhões de inscritos. E ainda dá tempo. O prazo é até esta sexta-feira, dia 17 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 23 deste mês. Já as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Dá tempo de se preparar, né? Então a inscrição deve ser feita pelo site enem.inep.gov.br. E olha, mais duas informações importantes para você, CEE e SENAC. CEE está com vargas abertas aí para quem quer entrar no mercado de trabalho, para quem está estudando no ensino médio ou entrando na faculdade, ter uma oportunidade para já ser inserido no mercado de trabalho. E o SENAC, aquelas pessoas que querem fazer um curso mais rápido, que talvez não queiram esperar 4 ou 5 anos na academia ou de uma faculdade, pode fazer um curso aí de um ano até um ano e meio e também entrar de forma mais rápida aí no mercado. E ainda falando de oportunidade, agora a gente vai para a Presidente Figueiredo, porque lá mulheres fazem um curso de ornamentação em balões. Muitas delas procuraram se aperfeiçoar para ajudar umas às outras e outras pessoas que trabalham ou moram na zona rural. Olhares atentos para a explicação da estrutura. Os balões viram artes nas mãos destas mulheres que fizeram o curso de ornamentação em balões promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Presidente Figueiredo. E muitas delas não querem ingressar no ramo de trabalho, mas procuraram o SINSEP para estar fazendo em casa mesmo, aniversário dos filhos, de parentes. Dezenas de alunas se inscreveram. No meio delas está esta pastora que aproveitou para aprender e levar a prática à sua igreja. Tudo que nós aproveitamos hoje aqui no curso, vamos estar levando para a nossa igreja também, vamos estar passando para outras pessoas que também vão estar lá, vão estar lá conosco e assim vamos estar utilizando na igreja. Já a Rosa veio da zona rural. Como tem a família grande, vai aproveitar e ensinar os de casa para ajudar ela nas ornamentações a famílias que não têm condições de pagar uma ornamentação. Vou valorizar muito para a área rural. Isso aqui precisa também, que o povo que mora na área rural necessita de um trabalho desse. E fica tudo distante para eles terem. É tão bom se chegasse na área rural, era para os amigos, que muitas das vezes a gente vai fazer as festeando deles, a gente precisa de uma ornamentação especial como essa. 43 pessoas realizaram o primeiro curso de ornamentação em balões realizado no município. Está aí para você aproveitar essas oportunidades. E se você perdeu alguma, não esquece que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. A gente tem transmissão ao vivo e depois a gente fica lá no Instagram e também no Facebook. Você pode acompanhar a gente por lá. E aí agora a gente vai falar de oportunidades para quem quer levar esse belíssimo presente da TV em tempo, que é a camisa do Garantido Caprichoso. Tudo faz. Jornalista não pode demonstrar opinião. Eu não posso emitir opinião. Só fora do ar que ele emite a opinião. Vamos ao Facebook. Tem gente pedindo beijo aqui no Facebook. Eu aproveito para dar uma olhada no Facebook e já digo para você mandar sua foto com a gente segurando a camisa para você poder ganhar essa camisa amanhã. O Gideão Santos diz Bom dia e bom trabalho. A equipe em tempo está em Novo Airão. E está dizendo que está chovendo muito forte lá em Novo Airão. O Brendinha Lau. É isso? Brendinhão? Brendinha Lau. Bom dia. Brendinha Lima, eu acho, né? Cadê o Nano, gente? Brendinha Lima. Ah, o Nano. Bom dia, Nano. Bom dia. Está me dando bom dia. Bom dia, Marcelo Azman. Bom dia, Nano. Está aí o Nano. Encontrei o Nano. Eu não tinha visto o Nano, não tem problema, não. Oi, Nano. Tem o Val também. Manda um abraço para o Val. E Val Macedo, né? Bom dia, Val, para você. Olha só, vai mandando um recadinho aí, mas não esquece que para ir para levar a camisa, essa aqui é do Caprichoso. Caprichoso. E garantido, você precisa ir mandar a sua foto. Vamos fazer a pose logo para o pessoal tirar a foto? Eu estou olhando o relógio dele, mas acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver, não foi nada combinado, não. Vamos fazer a foto, vai. Vai, tira a sua foto aí para você levar a camisa, são duas camisas, duas do boi azul e duas do boi vermelho. Vamos lá, Ricardinho, duas fotos, vamos lá. Ah, está mostrando o detalhe. Mostra o detalhe aí, mostra aí o detalhe da camisa do boi vermelho, que é o boi garantido. Olha só, nós, o povo, garantido 2019. Cadê o detalhe da camisa? Está aí. Eu fico sorrindo. Está aí, já entra em contato com a gente para você levar a camisa. Tem um detalhe aqui também do Caprichoso. Essa aqui o detalhe é maior. Olha só, do boi Caprichoso. Tem aqui, deixa eu fazer aqui, um canto de esperança para a pátria Brasilis, que é o tema desse ano. E você está de azul, não é, Márcia? Azul e meio vermelho. E meio que vermelho, né? Eu também estou neutro. Também não pode emitir opinião, não é? É, não pode, eu até emito opinião de muitas vezes. Olha, agora a gente vai para o Instagram. Ah, a gente não tirou a foto, vamos tirar a foto. Só uma, Ricardinho, vai lá. Pronto, agora a gente vai para o Instagram para mostrar que você também pode acompanhar as promoções da TV em Tempo através do Instagram, mas precisa sempre estar seguindo a gente e também curtir o nosso poste e marcar outros amigos. Olha só, tem um sorteio aí para os Trapalhões, para o Dedé Santana, que participou durante muitos anos dos Trapalhões. E aí você pode entrar aí, marcar vários amigos, curtir esse poste e você pode levar um par de ingressos para curtir aí esse espetáculo chamado de Palhaços, né? Que é com o Dedé, que inclusive ontem, né? O Dedé Santana e o Fioravante Almeida, olha lá aí, ó. Fioravante Almeida, que eu falo e provo. Ele pediu para tirar essa foto comigo, falou, mas eu te assisto muito pelo Facebook. Insistiu muito, ele? Insistiu. É porque vocês não olham nos olhos de Juliano Contra, nem ele está conversando desse jeito. Ele insistiu muito, ele foge, Juliano, insistiu. Ele veio só para fazer a foto comigo aqui. Por isso que ele tirou a foto. Convidou para trabalhar com ele, disse que eu sou muito animada. Vamos passar o bloco já? Olha só, não sai daí na sequência, a gente vai trazer mais informações aqui no Seis Horas Notícias e não esquece de mandar a sua foto. E aí